Música A produção de soja no Rio Grande do Sul deve atingir a marca inédita de 15 milhões de toneladas em 2015. A estimativa foi confirmada neste sábado durante a oitava abertura da colheita do grão em Tupanciretã. O município localizado na área central do estado é considerado capital gaúcha da soja com mais de 140 mil hectares de área de cultivo e produção prevista de 450 mil toneladas para este ano. Tupanciretã é uma cidade que está na vanguarda. Se tem variedades novas, cultivares novos, máquinas novas que dão mais eficiência, tudo significa colher mais e gastar menos. Então máquinas grandes significam eventualmente gastar menos. E isso significa também qualidade de plantio, qualidade de execução dos trabalhos. Então a tecnologia hoje não é uma questão de escolha, de luxo, não. É questão de sobrevivência. A colheita simbólica contou com a presença do governador José Ivo Sartori, que destacou a importância do setor primário para o desenvolvimento da economia do Rio Grande do Sul e também do Brasil. A soja é um multiplicador. Para quem se lembra de como era Tupanciretã há 20 anos atrás, sabe que hoje tem qualidade, hoje tem agregação tecnológica, quem está produzindo está se sentindo satisfeito, a comunidade criou orgulho e assim em todos os lugares do Rio Grande do Sul, onde este avanço da produção e do agronegócio dá uma sustentação muito positiva para toda a economia do Rio Grande do Sul. Segundo dados da Secretaria Estadual da Agricultura e Pecuária, o Rio Grande do Sul possui 5,1 milhões de hectares de alha plantada com soja.